Smoke no jet, ei meus manos Ácido em gota, 100 gramas de crush Cartela fechada, garrafa de whisky Mistura hit, é líder no drink Garotas me ligam, falam de uma festa Oculta proposta, vou com meus manos Brooklyn, sul, pela marginal Cruzando as praiada, conheço o local Back drink, dose, duplas, gatas queens E semi nuas, dog style Pou um party, nós que reinem Nós que invade, chapadas Dançando Fumando Brindamos Tchim, tchim Ai lá na mente, tô bem louco Álcool ingerido, tô bem louco Doce no sangue, tô bem louco Tô bem louco, tô bem louco Candeira lenta Misturei tudo A noite tá foda Tô bem louco Tô bem louco Cê é louco, caralho Porto Alegre é do caralho, tio